Mentos, eu amo, irmã, vê se tem mais um aí, vai Espera, deixa eu ver se tem mais Tem mais um, toma Hum, ouvi surpresa, irmã, me dá mais um Eu tenho mais esse ovo aqui, é o último, toma Mamãe, eu quero dar um grito Não grite que eu te dou um pirulito Mamãe, o que é um pirulito? É uma bola espetada no palito Mamãe, o que é um palito? Meu filho, você pode dar um grito? Eu já falei que não é pra mexer nas minhas coisas Ah, avó Que foi, meu amor? Ah, a manhã me bateu Eu já falei que não é pra bater na minha neta Calma, mãe, calma